Com o silêncio da alma, te encontro, Senhor Teu amor me envolve, me traz tanto calor Com o sabor do mel, doce é Tua presença Em cada momento, és minha recompensa Quando a dor me abraça, Tu és meu abrigo Tuas mãos me sustentam, és meu porto amigo Como água cristalina, me renovas, Senhor Teu amor é a fonte, que restaura o meu vigor No silêncio da alma, te encontro, Senhor Teu amor me envolve, me traz tanto calor Com o sabor do mel, doce é Tua presença Em cada momento, és minha recompensa Nos vales profundos, me guias com Tua luz És a força em minha fraqueza, és minha cruz Em Tua graça infinita, encontro meu alívio Teu amor me conforta, és meu eterno motivo Nada pode apagar Tua luz em mim Essa razão do meu viver Meu tudo em mim Caminho em Tua paz, Tua voz me acalma Éis a fonte de amor, que renova minha alma No silêncio da alma, te encontro, Senhor Teu amor me envolve, me traz tanto calor Como o sabor do mel, doce é Tua presença Em cada momento, és minha recompensa Com gratidão e louvor, eu Te entrego o meu ser Por Tua graça que me alcança, por Teu eterno querer Fonte de amor, és meu refúgio e meu amparo Em Tua doce presença, encontro o meu amparo No silêncio da alma, te encontro, Senhor